De um lado, o Leão da Ilha com nove jogos sem uma derrota no estadual e ainda sem perder dentro dos próprios domínios. Do outro, o quadricolor, vice-líder da primeira fase e invicto a dez partidas no catarinense. Além dos bons números das duas equipes, o confronto colocou frente a frente dois técnicos que ainda não foram campeões catarinenses. Ambos já chegaram a finais, mas perderam para a Chapecoense. Claudinei Oliveira em 2017 e Gerson Testoni em 2020. Bom, agora com os dados esclarecidos, vamos de bola rolando. No primeiro tempo, os donos da casa mostraram o porquê dos bons números até aqui, com pressão e sem deixar o Brusque criar. E ao mesmo tempo, tendo oportunidades, mas desperdiçando-as. Dá para dizer que teve um duelo entre Valdívia e Dalberson. E o goleiro se deu melhor. O meio havaiano ainda teve essa chance sozinho e isolou. Se na etapa inicial o Brusque não conseguiu criar, logo no início do segundo tempo, o Júnior Pirambu teve uma das melhores oportunidades. Mas o camisa 99 bateu mal na bola e mandou para fora. Aos 16, Getúlio driblou, colocou a bola entre as pernas do adversário e arriscou para o gol. Mas o goleiro Dalberson defendeu. A melhor chance do Brusque foi aos 25. Thiago Alagoano recebeu na área, tocou para Alex Juan, que chutou forte. E Gladson se esticou todo para salvar o Leão. O tempo foi passando e a ansiedade por marcar aumentava pelo lado azul. Mas como nenhuma das equipes conseguiu finalizar, o placar não se mexeu na ressacada. O duelo que colocou frente a frente a melhor defesa do estadual e o segundo melhor ataque da competição teve o placar final em 0 a 0. O resultado serve para o Brusque, que avança de fase com dois empates. Tem a vantagem por ter classificado melhor na primeira fase. Já o Havaí terá que vencer o adversário na casa do quadricolor, se quiser carimbar a vaga na decisão. A gente acelerou demais, a gente não tomou a melhor decisão por querer fazer a coisa muito rápido. E não pode confundir velocidade com pressa. Tem falado que o Brusque é uma pedra no sapato do Havaí, tem sido. Mas eu venci, acho que uma ou duas vezes lá com o Havaí, venci lá com a Chapecoense. Perdemos esse ano, mas vamos buscar a vitória. Com todo respeito ao Brusque, nós temos que ter confiança e acreditar que o Havaí em qualquer campo pode vencer qualquer adversário. Eu acontro o Havaí, uma equipe muito qualificada, muito competitiva. E eu acho que arrancar um empate numa situação dessa de semifinal de competição é muito importante. A gente tinha trabalhado e programado para, pelo menos, levar essa vantagem para retornar para a Brusque. E a gente conseguiu o objetivo hoje, que foi o empate. E esperamos fazer o mesmo trabalho no próximo domingo em Brusque e em busca forte desse objetivo que é chegar na final.